Concentração e olhos focados na bola. A responsabilidade por dar início a uma jogada perfeita fica para ele, Bruno Zanquim, ponteiro da Associação Esportiva União Jundiaí. A habilidade nasceu com ele. A família de Bruno sempre preferiu outros esportes, mas quando ele conheceu o vôlei... O nosso técnico Felipe me descobriu numa competiçãozinha de escola que teve. Ele me convidou para fazer um teste, a conhecer o vôlei, e eu peguei e vim para conhecer um treino, gostei, fiz dois, fiz três e me interessei. 2012 foi o início de tudo, as competições, os campeonatos, os títulos, e me interessei e estou aí até hoje. Felicidade o garoto sentiu em 2 de outubro. O motivo foi convocado pela seleção paulista para jogar o campeonato brasileiro de seleções. Vontade depois deste belo incentivo, o menino tem de sobra. E é o primeiro passo de muitos que eu quero dar ainda na minha carreira. Apresentar muito bem a cidade, muito bem o nosso time, muito bem o nosso estado, que a gente vai dar tudo de nós, vamos jogar com muita raça, com muita vontade, porque a gente quer esse título e vamos trazer esse título para São Paulo. Para o treinador, este é o primeiro passo para que o menino consiga uma carreira profissional. Bruno vai desempenhar um papel de extrema importância na seleção, pois hoje, segundo o treinador, a carência de ponteiros com passes perfeitos. Mas isso não será uma dificuldade para o menino, que sempre foi referência dentro de quadra. Menino tecnicamente muito bom, taticamente muito correto dentro da quadra, menino de decisão. A gente tem uma série de ponteiros hoje jogando, mas com essa característica de passar bem, é um diferencial, é o que ele traz hoje de melhor para dentro da nossa equipe. Os sonhos de Bruno não param na seleção paulista. O garoto de apenas 16 anos, que até 2012 nunca havia tocado em uma bola de vôlei, quer chegar bem mais longe. Agora é a seleção brasileira, né? Quero ano que vem estar lá no Saquarema, que é na seleção, na CBV, estar aí apresentando o nosso país nas cooperadas internacionais. E o primeiro passo já foi dado, que foi a seleção paulista. Agora é buscar o segundo, o terceiro, para chegar na seleção brasileira, que é o meu sonho. Obrigado.